E hoje eu vou sentar e rebolar gostoso 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 E hoje eu vou sentar e rebolar acho Quem você duvidou, eu não sou Terra pra cima, aceto, depois o marê Toma, toma E maceto, depois o marê Toma, toma Joga a mãozinha pra cima Eita solteiro, joga a mãozinha pra cima Pula, pula Macetão, dançando o vinho Macetão, dançando o vinho Macetão, dançando o caralho Você tem marido, morraldo Já sabe o meu setor Tem gênero no copão Meu prefeitão, já que estou O nóis, o vento e aciato Laçando o bimbo Vou chamar o vantajinho É só me chamar, eu vou Se quer cair com o bobo Já que você duvidou Eu não sou De maceto, depois o marê Toma, toma De maceto, eu vou Você quer cair com o bobo Já que você duvidou Eu não sou Dá pra cima, cedo, depois o marê Toma, toma De maceto, depois Brasil Com o macetão dançando o vinho É macetão dançando o vinho Força! Com o macetão dançando o vinho É macetão dançando o vinho É macetão dançando o vinho É o Natanzinho Toma, toma Toma, toma Quem gostou dá um gritinho aí pro Natanzinho Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro vez Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Dormir de coxinha Dormir de coxinha Essa é a esposa, ó Solta aí, vai E eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí A proteção de tela do seu celular E vou se usando a letra G no seu celular Eu não tô me achando Eu só te achei A calma do placento Que eu sempre procurei Então, fala que você também Acredita em si Fala pro seu passado E seu futuro Solta a bola Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Beijo Tem marido moral Tu já sabe onde é o setor Se tem gelo no topão Tu já sabe onde é que eu tô Ô, nós o pente acerto O sentimento de amor Pra chamar onde é o tesinho É só me chamar que eu vou Tu quer cair com o bobo Na minha talca Já que você duvidou Eu não sou capaz De marcento Depois do baile Toma, toma De marcento Toma, toma Você quer cair com o bobo Na minha talca Já que você duvidou Eu não sou capaz De marcento De marcento Toma, toma De marcento De marcento De marcento Toma, toma Joga a mãozinha pra cima Ele tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Pula, pula Você tem marido moral Tu já sabe onde é o setor Tem gelo no copão Meu prefeito onde é que eu tô E nós o pedia certo Laçando o bimbo Me chamar onde é o tesinho É só me chamar Eu vou Tu quer cair com o bobo Na minha talca Já que você duvidou Eu não sou De marcento Depois do baile Toma, toma De marcento Você quer cair com o bobo Na minha talca Já que você duvidou Eu não sou capaz De marcento Depois do baile Toma, toma De marcento Depois Brasil Toma setão Nessa novinha Macedão Nessa novinha Macedão Nessa novinha Macedão 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 Nessa novinha Macedão Nessa novinha Macedão Nessa novinha É hora dançar Toma, toma Toma, toma Um garoto Um garoto Que azul Top de Maceió Você quer ficar Até que horas Bebendo hoje Até cinco horas Até cinco Levanta a mão Quem vai beber Até cinco horas Mais aí Aí nós cantamos assim Hoje é a segunda manhã E ainda não domina Apesar dessa beleza Eu nunca vou virar A senhora é meu cardíaco Seu amor é meu alemão Se você não comia Nunca me verei Mas eu sou seu namorado Fica sempre ao seu lado Ele não se ama Olha pra mim No seu olhar E tu também não Meu coração de chão Isso é o motivo Dessa hora Eu te ligar Quero ser teu namorado Fica sempre ao seu lado Eu tô em poupilha A galera vai cantar É uma ilusão Em meus pensamentos E te faz fazer coisas Assim, putzão É uma ilusão Eu sou da hora De ir pro Nadazinho De vocês Alô, Alê, a Branca Meu amor Quem tá feliz com o Nadazinho? O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Te sentiando Pega o seu placar Ah, ah, ah Meu coração Tá perguntando por você Ele que só Volta a bater Quando você aparecer Então volta logo E até meu relógio Tá contando as horas Pra te ver Vem dar feliz com o Nadazinho Joga a vozinha pra cima Joga a vozinha pra cima Alô, Segipe, cantar O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Diz, eu te amo Bem na sua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Diz, eu te amo Bem na sua cara Ah, ah, ah Até meu relógio Tá contando as horas Pra te ver Só você que tá feliz com o Nadazinho Joga a vozinha pra cima Joga a vozinha pra cima Ah, tá eu O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Diz, eu te amo Bem na sua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero É te amar Ah, ah, ah Diz, eu te amo Bem na sua cara Ah, ah, ah Tá, ventinho Quem vai amanhecer O dia aí Nadazinho Caiara Brata É o Nadazinho Falando de amor Oh, oh Cadê o brindinho pro Nadazinho Fazer a noite pensando Quase que eu não dou E lá pra derrapar A porra do Senano É um absurdo Cê tá, cê tá, saia, saia Joga e se contai Tira a calcinha, amor Oh, Nadazinho Vai, vai lá pra trás Vai lá pra trás Tira a calcinha, amor Oh, Nadazinho Vai lá pra trás Pete o bando velho Tira a calcinha, amor Oh, Nadazinho Tira a calcinha, amor Passei a calcinha, amor Passe que eu não dou Tira a calcinha, amor Passe que eu não dou Marcando o sal Marcando o sal Ai, sarro marcando o sal Vai, vai Tira a calcinha, amor Oh, Nadazinho Vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Ai, vida Olha pra trás Gostei Gostei da minha espalharina aqui na frente Gostei Gostei Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Vai, vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Gostei Da calcinha, amor Oh, Nadazinho Vai Natazinho Oh, oh Andrade Downloads Quem gostou, dá um gritinho aí pro Nadazinho É o seguinte Vou cantar de novo, tá? Vocês gostam dessa música? Boa demais, né? Na hora do pra trás Eu quero ver todo mundo indo pra trás, tá? Todo mundo no refrão Eu quero ir nem pra trás Devagarinho Cuidado pra não encostar no negão Filma aí, Patinho Vai Eu gosto quando solta o solo Top 1, Brasil Mais uma vez Vai, solinho Vai, meu filho Bora Passei a noite pensando Quase que eu não dou E lá para de rabada Porra Tô sentando É um absurdo Senta, senta Saga, saga Joga e se encontra Tira calça e amor Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai Passei a noite pensando Quase que eu não dou E lá para de rabada Porra Tô sentando É um absurdo Senta, senta Saga, saga Agora, agora Vai pra trás Vai pra trás Pega seu amigo Pega seu amigo e vem lá Olha pra trás Pega seu amigo e vem lá Vai, meu Deus Vai, meu Deus Pega seu amigo e vem lá Vai, meu Deus Pega seu amigo e vem lá Tira calça e amor O Natanzinho vai Pega seu amigo e vem lá Pega seu amigo e vem lá Eu já tô pronto pra matar Meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Eu tomei meu carro Eu pegi nas minhas Hoje com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é boa Não preciso de muito pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar o MEL O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o MEL O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé É o resto que você dá É o reloj Sempre na frente Cat.net Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar Meu leão do dia Meus abençoe Nós, na nossa Correria Quando eu botei na cama Tomei meu café e beijei Nas crianças, fazer com a mulher Tudo isso foi de classe, irmão As coisas boas são de classe, irmão A vida é boa Não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher Meu leite é só o pé, só o pé, só o pé Meu leite é só o pé, só o pé, só o pé A vida é boa O leite das crianças e o bote da mulher O leite é só o pé, só o pé, só o pé A dação do biboco tá aí, meu filho Rá, vantra, tira o louco O sofé é alto pra caralho, o segundo sofé É alto pra caralho Que gostou, dá um gritinho aí pro Natanzinho, cachorrão de vocês Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os vias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara, parararara E aqui no fundo o sul a novinha me falou Quero, quero putaria e os vias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Ou você não caga jacuzzi da helada Ouvi-me dando leitinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Ou você não caga jacuzzi da helada Ouvi-me dando leitinho essa raba Ou toma, 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 vai Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o belitinho Joga a raba, vai, caralho Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o belitinho Joga a raba, vai, caralho É o Natanzinho Bota no balanço A baguncinha, a baguncinha É o Natanzinho Aqui no fundo do sul A novinha me falou Eu quero botar E aí os dias convocou Eu já vim preparada Que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Aqui no fundo do sul A novinha me falou Eu quero botar E o Natanzinho convocou Eu já vim preparada Que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara Hoje a baguncinha Vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi Pelada Vou vim metando o belitinho Essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha Vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi Pelada Vou vim metando o belitinho Essa raba Toma, toma, lapada Toma, lapada Vai, toma Toma, lapada Vai Rebolando Vai devagar, minha filha Toma, lapada Vai Toma, lapada Vai Rebolando O belitinho Joga Toma, rapada Vai Oi bebê Bolei um game Pra gente Zerar lá em casa Vem Oi bebê Cadê você? Tô com uma proposta Aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game Pra gente Zerar lá em casa Vai ter malícia Bebida E um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tu tá tapa no bombom Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Ô Natanzinho Cadê você, bebê? Coloca em casa Vou ler um game diferente pra gente, tá? Oi, bebê Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente Zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida E um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção É se pegar bem forte Se gosta da minha ideia A gente vai fazer Joga um dado pra cima E deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no um Tu tá tapa no vomô Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi, bebê Você vai me dizer Novinho espirifú Tua saudade é cude Sou criado e forte Então tu não se ilude Ela falou mais chique Não sei o que mais Só entende que era pra colocar Ainda doce não Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai, Lucas Saudade da casa da barra Eita, fortal Zero oito Se quer muita onda Paiô Elas muito louca de mim Ai, meu Deus Fingi que eu sou prancha E sobe em cima Que eu vou te mostrar Que eu sou melhor Que o Medina Olha, pega a Hilux E eu vou te buscar Para nas urnas Nós de passear Paredão ligado Nós a vista amava Do biquíni de lado Que eu vou colocar Novinho espirifú Tu aceita Tua saudade é cude Sou criado e forte Então tu não se ilude Ela falou mais chique Não sei o que mais Só entende que era pra colocar Ah, fica espírito Tu aceita Tua saudade é cude Olha, sou criado e forte E tu não se ilude Ela falou mais chique Não sei o que mais Só entende que era pra colocar Mãe Jatazinho Oh my God Jatazinho Cadu Martins Sucesso é esse Ele é diferente Ele é diferente Jatazinho E ah, esquece A salvinha louca Tudo que quer citar pro chefe Virando o jeitinho Que nós faz Mas sabe que isso rica demais Oh my God Jatazinho De menor viver no tipo GTA Afine comigo Não tem hora pra acabar Chilurgia de fruto Choco na costela Salta por na rava Tem um olhadinho Meu do Ipulco 085 Joco o trap punk Pelo barrazinho Ele é cachorrada Cigo namorada Cara de santinho Mas não vale não Oh my God Nós é a piração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Nós é a piração Bota tudo dentro sim Bota Bota sentimento não Então bota Se bota 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 gostosinho Bota 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 Sabe que isso rica é demais Oh my God Jatazinho De menor viver no tipo GTA Afine comigo Não tem hora pra acabar Chilurgia de fruto Choco na costela Choco na rava Tem um olhadinho Meu do Ipulco 085 Jocou o trap punk Pelo barrazinho Ele é cachorrada Cigo namorada Cara de santinho Mas não vale nada Pelo barrazinho Com nós é a piração Bota tudo dentro sim Bota Pelo barrazinho Bota Nós é a piração Bota tudo dentro sim Não bota sentimento não Mas bota 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 Ela sabe que eu sou desagato, maloqueiro não, meu cabelo não, meu cabelo não me Não bati na bunda, pode deixar que eu bato Vamos buscar o sol mais marquinha, mesmo bacia O fulho em alta temperatura, o coração de alas Não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar a lagoa nova, faleça Um passagem no seu corpo Tá cagado, menina, que ela tá pegando o pomo Você toma bem, senta de novo Vai sentar por na trasequia, periculoso Bota a porta, o passagem no seu Rata tá com a gasolina, ela tá pegando o pomo Você toma bem, senta de novo Você toma trasequia, periculoso Vai um pé, vai um pé, tá É o pé mais novo do Brasil Tá na trasequia, sempre na frente Ela sabe que eu sou desagato, um caloqueiro Cabelo não bati na bunda, pode deixar que eu bato Combustão e o sapato da minha vai me basear O fulho em alta temperatura, o coração de alas Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Você toma trasequia, periculoso Bota a porta, o passagem no seu corpo Tá cagado, menina, que ela tá pegando o pomo Você toma bem, senta de novo Você toma trasequia, periculoso Bota a porta, o passagem no seu corpo Tá cagado, menina, que ela tá pegando o pomo Você toma bem, senta de novo Quem gostou dá um gritinho aí pro Natanzi De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querem dessa boquinha De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querem dessa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Natanzi, joga pra lua, vai, joga essa lua Joga pra lua, vai, joga essa lua Joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, batazinha, batazinha Έ�otala, сы, o controle da vidare É anotazinho É anotazinho Vamos lá de longe eu te avistei, bateu a sintonia, papai, porque eu viajei, é nem nessa boquinha De longe eu te avistei, bateu a sintonia, porque eu viajei, é nem nessa boquinha Vou te buscar, vou te agastar, vou te levar pro teu planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, joga pra lua, vai, travejou Vira pra baile de rua, que ela se acaba, você acaba, você acaba, você acaba Adê o cara de peixe, hein? Vira pra baile de rua, que ela se acaba, você acaba, você acaba Vira pra baile de rua, que ela se acaba, você acaba, você acaba Filhos, cozinhar, estamos de saudade de você, irmão Bom dia, princesa Oh, poupa, você tina agora, com todos os seus desejos, eu me realizo, a pima é forte Sei que tu se amarra quando viu de jane forte Até perguntou quem é o dono, bom dia, princesa Ruma, você tina, ganha aqui por você, eu me realizo, a pima é forte Se amarro quando viu, netinho de parte Até perguntou quem é o dono da morte Lançando o vinho, é tipo, é quebrada Botando forte, me canto pra nada Faço o que eu quero, minha vida é mó massa Se tu quiser, eu posso tirar nada Tá na brancinha, oh, ha, 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 do Alisson Essa livre, sua cura passa Me quer Bom dia, princesa Ah, poupa, você tina agora, com todos os seus desejos, eu me realizo, a pima é forte Até sinando quando viu, ianzinho de voz Até perguntou, paredando, maracujá Mas é de boa, contorno, da nada Cortando forte, brincando, da nada Faço o que eu quero, minha vida é mó massa Se tu quiser, eu posso te levar pra casa Natanzinho, tô em mim, moleiro Atualizou A Natanzinho, a Natanzinho Quarta, quarta Jorge Leiteiro, é o nome dele Jorge, tu tem irmã? Natanzinho, tá aí, vida Passando na sua porta Vai, Natanzinho Devagarinho Alô, Tom Braga Baratão, baratão Ô, baby, eu tava na rua, na água De coque, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saca na blocara Vai, minha filha Eu tava na rua, na água De coque, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saca na blocara Não sei se é teu jeito Ou teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi com as retinas da rua Agora eu bebo Souto da madruga Tá com o meu, amor Foi do meu, amor Ela pede dentro Tá com o meu, amor Foi do meu, amor Ela pede dentro Mas eu bebo Eu tava na rua, na água De coque, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saca na blocara Mas eu bebo Eu tava na rua, na água De coque, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os papis Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saca na blocada A fé é ele É That's a show Balança, show e portes A melhor do Brasil Uh! A loja de dois de olho Da Deus e do Amor Tchau PIXPET 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 O Natanzinho voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma, Natanzinho, vai devagar, meu filho Não precisa desse suíque todo Me desperte Vai, minha filha Ocupado na favela de nada O som no último volume Vou voltar num baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar rock e prata rolé Pra se ganhar meu volume É que dá salva-luz O Natanzinho, bota Vou rolar na favela de nada O som no último volume Vou voltar num baile mais tarde Vou usar o lança perfume Chamar o libra da rolé Pra se ganhar meu volume É que dá selva-luz O Natanzinho, bota, lança Os amigas que dá penha Os amigas que dá penha Olha os amigas que dá penha Que vai mandar pra ela O Natanzinho Olha os amigas que dá penha É o PH É o PH Os amigas que dá penha O Natanzinho e o Neymar Os amigas que dá penha Olha 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 esse menino no bens Lucas bens Essa alívia a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu Dudu Olha esse ringa aí Duduzinho Alô Prêmio Sérgio É o salão de beleza do meu carro O Tato todo espelhado Já indica sacanagem Aí do que que tá no ponto Já indica sucessar Eu fico de quatro Do jogadinho Eu fico de lado Do jogadinho Eu fico de lado Do jogadinho Balança na danzinha Vou te fudendo gostosinho Dando tapa na pambuda Vou te olhando na sua cara Que sempre pede mais uma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É o salão de beleza do meu carro Desde, nada mil deve 非 прям Do jogadinho Eu fico de lado Do jogadinho Eu fico de lado Do jogadinho Bota Vagagruça, me deixa de chotar O teto todo espelhado Já indica sacanagem Já hidroquente tá no ponto Já indica sucessão Eu fico de quatro Do jogadinho, eu fico de lado Do jogadinho, chota com força Vagagruça, me deixa de chotar Vou te fudendo gostosinho Dando o tabola na sua mão Vou olhando pra tua cara Que sempre pede mais uma Eu vou te fudendo gostosinho Eu vou te fudendo gostosinho Eu fico de quatro Do jogadinho, eu fico de lado Do jogadinho, chota com força Vagagruça, me deixa de chotar Eu fico de quatro Do jogadinho, chota com força Vai, Natanzinho, machuca, mas machuca devagar. Vai devagarinho, Natanzinho. Dá-se, Natanzinho. Tem a marca, Davi e gravações. Davi e gravações.